Fala pessoal, beleza? Aqui é o André Knapp. Hoje a gente vai tratar nesse vídeo aqui o edital passado do concurso de escrivão da Polícia Civil do Estado de São Paulo. Como você já sabe, já deve estar cansado de saber se você acompanhou meus vídeos aqui no canal, é imprescindível que você conheça o concurso que você quer prestar. Então se você quer prestar o concurso da Polícia Civil, você tem que ver os editais passados, as provas passadas, para você ver qual é o perfil, tanto do que é cobrado no edital e qual é o perfil da prova. Então é isso que a gente vai começar a fazer aqui no canal. A gente vai destrinchar os editais passados, as provas passadas, ver estatisticamente o que mais cai, como que cai, para a gente estar realmente preparado para esse concurso em questão. E não ter uma visão ampla apenas de português, direito constitucional, direito penal, não. A gente tem que saber direito constitucional, direito penal português da VUNESP e da Polícia Civil. Eu falo VUNESP porque não foi escolhida a banca, mas quase 100% de certeza que será a VUNESP. Esse último concurso que eu vou mostrar aqui, ele ocorreu em 2018, então muito provavelmente o próximo concurso vai seguir praticamente o mesmo edital, porque a diferença de tempo é muito pequena, então não tem muita coisa para mudar, tá bom? Então vamos para a tela aí. Bom, vamos lá pessoal, estamos aqui na tela. Como aconteceu lá em 2018? A autorização ocorreu no final de 2017, dia 30 de novembro. O edital saiu já dia 5 de abril de 2018, tá? Olha só, entre autorização e edital, apenas 4 meses, pessoal. Saiu o edital, a autorização aqui já saiu. Então a gente está muito próximo da prova, a gente está muito próximo da prova mesmo. E a prova foi realizada em 10 de junho, tá? Ou seja, 2 meses entre o edital e a prova. Pouquíssimo tempo, pessoal. Então vamos ficar bem, bem de olho aí, porque esse edital já está para sair, essa prova... Saindo o edital, essa prova não vai demorar muito não, tá? Vamos lá. Naquela época foram 800 vagas para escrivão. Então, hoje, nessa autorização já são 1.600 vagas, muito mais vagas. Na época foram 760 para concorrência e 40 para pessoas com deficiência. Inscrição, valor 84 e 81. Não me pergunte o porquê da especificidade desse 84 e 81 aqui. E a remuneração, que é a mesma remuneração de agora, 3.743 reais e 98 centavos, tá? Vamos ver se o Dória melhora isso daí. Os requisitos, tá? Para você tomar posse. Isso que eu estou falando é da data da posse, tá? Primeiro, ter nacionalidade brasileira ou gozar das atribuições, das prerrogativas dos brasileiros. Ter 18 anos na posse. Então, pessoal, se você está com 17 anos, você pode prestar sim, desde que na posse você tenha 18 anos. Você não pode registrar antecedentes, logicamente, né? Estamos falando de concurso policial. Você tem que estar em gozo com os direitos políticos e, em dia, com o serviço militar, tá? Como todo concurso. Ter plena capacidade física e mental para o exercício do cargo. Então, no caso das pessoas com deficiência, elas vão participar de uma perícia depois do concurso para ver se as atribuições se encaixam com a especificidade da deficiência dela, tá? Conduta irrepreensível na vida pública e privada. CNH, né? Carteira B. E diploma de graduação. Expedido por entidade ou ensino... de ensino oficial ou reconhecido, devidamente registrado ou certificação de colação de grau. Às vezes você se forma e demora um ano para chegar o diploma. Então, com a certificação da colação de grau, você já pode ser empossado, tá? Lembrando que isso daqui não tem especificidade, tá? para graduação em qualquer área, tá bom? Vamos lá. Pessoas com deficiência. 5% das vagas estão asseguradas, né? Para pessoas com deficiência. Porém, elas têm que passar na perícia média e têm que ser compatíveis com o exercício da função. Em cargos policiais, essa perícia é mais rigorosa do que TJ, por exemplo. Quais são as atribuições? Muita gente tem dúvidas sobre as atribuições do escrivão, tá? São atividades inerentes ao exercício do cargo de escrivão de polícia. A elaboração de registros digitais de ocorrência, o RDO, termos circunstanciados, inquéritos policiais, em todas as suas formas de instalação, processos administrativos, sindicâncias, apurações e demais peças e documentos policiais. Então, é ele que faz essa montagem de todas as peças e documentos policiais, tá? tendo ainda como atribuição à organização cartorária sob a presidência direta do delegado de polícia, tá? Então, a gente vê aqui que as atribuições são atribuições internas, tá? Que são a de elaboração de documentos e organização cartorária. E muita gente pergunta precisa usar arma, precisa sair em diligência, dirige a viatura, tá? E aqui que está além das funções previstas na portaria da Delegacia Geral de Polícia, número 30 de 2012. O que que é essa portaria aqui? Essa portaria fala das atribuições mínimas das carreiras policiais, tá? Que são, é o rol mínimo de atividades a serem realizadas pelos policiais civis, que são portar arma, distintivo e algema, atender sempre com urbanidade, eficiência e público geral, elaborar sobre a orientação de autoridade policial registro de ocorrência, conduzir viatura policial, cumprir diligências ou requisitações determinadas pela autoridade policial, elaborando relatório, proceder à abordagem de suspeitos, da prática de ilícitos, realizando busca pessoal quando necessário, identificar pessoas, inclusive por meio digital, né? Nas hipóteses que tal providência se faça necessária, conduzir e apresentar pessoas legalmente presas à autoridade policial competente, auxiliar na autoridade policial na formalização dos atos de polícia judiciária e operar os sistemas de comunicação e de dados da polícia civil. Então, apesar das atribuições principais dos que vão ser internas, esse é o rol das atividades em que todos os policiais civis podem fazer quando necessário. Então, não é porque a atribuição é interna que você nunca vai sair de viatura, você nunca vai fazer uma diligência, você vai sim quando necessário, tá bom? Bom, esse concurso, como eu já falei, ele é formado de várias etapas, tá? São elas a prova preambular, classificatório e eliminatório, que é a nossa provinha lá de 100 questões, múltipla escolha. Aqui é para te classificar ou, se você não exige o mínimo, já te elimina do concurso, tá? Quem passar isso daqui já vai para a segunda fase, que é a fase escrita, também eliminatório e classificatório. se não acertar a metade, você está fora e quem acertar a metade para cima, também vai ganhar os pontos. Olha só, aqui vale 100 pontos e aqui vale 100 pontos. Aí tem a fase de comprovação de idoneidade de conduta escorreita mediante investigação social, tá? Isso daqui é só eliminatório, não tem como pontuar aqui, né? Nossa, você é mais correto do que o outro. Aqui, se eles acharem que você não serve para trabalhar na polícia civil, eles vão te cortar, tá? E isso, eles vão fazer uma investigação social. A gente vai falar sobre isso, como que funciona, tá? E a prova oral, classificatório e eliminatório. Não acertou 50%, você está fora, acertou mais que 50%, você também continua pontuando para a classificação final. E no final, ainda a gente tem a prova de títulos, que ela é apenas classificatória, ela não elimina, né? Se você não quiser apresentar nenhum título, você não precisa, tá? E ela vale até 20 pontos. Então, você pode, se você tiver mestrado, se você tiver pós-graduação, você pode pontuar um pouquinho mais aí, ganhar uns pontinhos a mais. Vamos falar de cada uma das etapas, tá? Prova preambular. É o nosso famoso concurso público, né? Nossa prova de múltipla escolha aqui da Unesp, tá? Elas são 100 questões, são 5 horas de prova, né? Foram 5 horas de prova na prova passada, mas isso dificilmente vai mudar, tá? E ela é dividida em 4 módulos, tá? Sendo que o módulo 1 é de língua portuguesa, são 36 questões de língua portuguesa, ou seja, toda prova da Unesp sempre prioriza a língua portuguesa, sendo que dessa você tem que acertar no mínimo 50%. No módulo 2 são as disciplinas de direito, tá? Depois eu vou mostrar para vocês, são 30 questões, e dessas você tem que acertar no mínimo 15. No módulo 3 temos noções de informática, são 16 questões, informática tendo um papel bem fundamental também na polícia, no TJ também tem, e nada mais justo, né? Hoje a gente, 90% do trabalho do escrivão vai ser na frente do computador, então ele tem que conhecer, tá? Você tem que acertar no mínimo 50%, ou seja, 8 questões aqui. No módulo 4 são noções de, foi a junção de 3 disciplinas aqui, noções de criminologia, noções de lógica e atualidades. São 18 questões, e você tem que acertar no mínimo 9 questões, tá? Eu vou falar mais sobre cada módulo e sobre essas matérias aqui, o que cai em cada matéria, tá? Na prova escrita, serão 5 questões, sendo que cada questão valerá 20 pontos, tá? E você tem que acertar no mínimo 50 pontos. Acertou metade, continua, não acertou metade, você sai, tá bom? E essa prova escrita, ela tem como objetivo avaliar o domínio da norma culta, tá? O desenvolvimento do tema, a adequação de linguagem, a articulação de raciocínio lógico e a capacidade de argumentação. Ela, e vai ser cobrado, né, os temas das questões, pode ser qualquer coisa dessas disciplinas, né? Língua portuguesa, noções de direitos, noções de informática e noções de criminologia. Ou seja, nos seus estudos, principalmente de direito e criminologia, você tem que ter aquela, você tem que ter aquele conhecimento para poder embasar alguma coisa. Por isso que, durante o estudo, é legal que você faça resumos, tá? Você não fique só na decoreba, que você entenda realmente, por isso é bom professor, videoaula, né? Porque, às vezes, você só pegar a lei seca e decorar, se cair uma questão aqui na dissertativa, você não vai conseguir desenrolar nada, tá? Então, ele vai te avaliar sobre o seu conhecimento sobre aquilo, mas não só isso, mas sim, erros de português, não pode ter erros de português, desenvolvimento do tema, adequação de linguagem e articulação de raciocínio lógico e argumentação. Ou seja, às vezes, cai uma questão lá que você não sabe 100% sobre ela, mas se você escrever sem erros de português, se você sabe alguma coisa sobre isso e você fizer um desenvolvimento lógico das suas ideias, você não vai zerar a questão, você vai tirar alguma coisa. Então, da mesma maneira que você, não adianta você saber tudo sobre aquela questão, mas não souber expor, não souber escrever, tiver muitos erros de português e também, se você não souber 100%, mas se você pegar uma linha, seguir e argumentar sem erros de português, de forma coerente, você também vai bem nessa questão. Então, a prova escrita não é nem um bicho de sete cabeças. Depois, a gente vai ter a investigação social. O que é levado em consideração na investigação social? Antecedentes profissionais, sim, a polícia vai ligar nos seus antigos trabalhos. Desvio de personalidade, relações sociais incompatíveis, inadimplemento de obrigações contratuais, então, se você está devendo, já dá um jeito de acertar, práticas de jogos de azar, abuso de bebida alcoólica, utilização de drogas. E como que eles vão fazer isso? Eles vão pesquisar por antecedentes criminais, inclusive registros policiais nas condições de averiguado, autor ou indiciado, envolvimento atual pretérito em ocorrências de natureza policial, participação societária e pontuações negativas como condutor de veículo automotor. Nesse aqui, eu já tinha rodado. E redes sociais, olha só. Fique esperto na sua rede social. Olha só. Uso abusivo de bebida alcoólica. Você vai postar foto de um churrasco com uma mesa cheia de lata vazia e falar aquele dia foi muito louco. Isso aí conta pontos negativos. Dá uma varredura aí na sua rede social. Tá bom? E ok. Passou na investigação social. Temos a prova oral. Ela vale 100 pontos. Você tem que acertar no mínimo 50 pontos. Aqui, os objetivos é avaliar o domínio no conhecimento das disciplinas exigidas. Que são as mesmas disciplinas exigidas na prova escrita. Tá bom? E da mesma maneira, a adequação da linguagem, a articulação do raciocínio, a capacidade de argumentação e o uso correto do vernáculo da língua portuguesa. Então, da mesma maneira, você tem que saber o que você está falando e também você falar adequadamente, se portar adequadamente, você tem que fazer a barba e ir bem vestido. Tudo isso vai contar também na sua prova oral. E depois temos provas de título. Se você tiver alguma especialização mestrado, doutorado, você pode ganhar alguns pontinhos aqui. São no máximo 20 pontos, mas pode fazer uma diferencinha na classificação para você ser nomeado antes e tudo mais. E aí? Mas o que cai? A gente viu aqueles quatro módulos que são pedidos na sua prova preambular. O que cai em cada módulo? Vamos lá. Módulo 1, língua portuguesa, a gente tem aquele digital padrão da VUNESP. A gente tem leitura e interpretação de texto, ortografia, acentuação, sinônimos e antônimos, sentido próprio e figurado, pontuação, classe das palavras, emprego de tempos e modos verbais, frases e tipo de frases, oração, concordância, regência, colocação pronominal, semântica, crase. Ou seja, esse é o edital padrão VUNESP de língua portuguesa. Como que eu sei disso? Porque cai também as tirinhas do Calvin. Então, o examinador da VUNESP é apaixonado pelo Calvin. Então, aqui na prova passada caiu o Calvin de novo. Então, pode esperar uma prova padrão VUNESP. No módulo 2, noções de direito, ele é dividido em Constituição Federal, Direitos Humanos, Código Penal, Código Processual Penal e Legislação Especial. Tá bom? Vamos ver o que é cada um deles. Constituição Federal. É matéria pequenininha. Artigo 1º ao 14, 37, 39, 41 e 144. Então, Constituição é bem pontual. Ele já fala quais artigos que ele pede. Tá bem tranquilinho. E também padrão. É bem parecido com o edital de escrevente. Direitos Humanos. É uma matéria um pouco mais conceitual. Não é tanto decoreba. É uma matéria muito mais gostosa de estudar. A gente tem conceito de evolução, Estado Democrático de Direito, Direitos Humanos e Cidadania, Declaração Universal dos Direitos Humanos e por aí vai. Direitos Humanos é uma matéria bem legal para estudar bem tranquila. Código Penal. Código Penal aqui ele pontua exatamente os artigos que ele vai querer. E o Código Penal, o Direito Penal, essa é uma das grandes diferenças entre o concurso de Escrivão e o concurso de Investigador. Tem algumas diferenças aqui nessa disciplina dos dois cargos. Então, aqui a gente vai ter artigo 4º, artigo 6º, do 13 ao 25º. Essa é uma matéria bem completa. Então, talvez seja uma das maiores matérias para você estudar é o Código Penal. Depois vai crime contra liberdade, crime contra inviolabilidade do domicílio, tudo mais, até chegar aos crimes contra a administração da justiça. Então, a matéria mais densa realmente desse concurso é Direito Penal e você tem que saber ela muito bem porque a probabilidade dela cair na prova oral e na prova escrita é muito grande. Tá bom? Depois nós temos uma parte do Código Processual Penal que é a parte que fala de todo o trâmite do processo penal, como que começa, começa do inquérito policial, provapulação penal e tudo mais. Então, aqui você vê principalmente a parte que cabe à Delegacia de Polícia você vai ver aqui. Matéria bem gostosa de estudar também, bem tranquila e aí você já vai ver como será o seu dia a dia como escribão de polícia. E temos a legislação especial. Essa é uma parte da matéria que acaba deixando o pessoal assustado por essa quantidade de lei. Vou até passar aqui. Tem bastante lei, porém, não precisa ficar assustado. Cada tópico desse geralmente é muito pequenininho. Então, a gente tem aulas aqui, a gente está produzindo nosso curso Turma Elite. Tem tópicos aqui que você mata em 15, 20 minutos. Então, é bem tranquilo, parece um gigante, mas na verdade não é não. A gente tem os decretos-leis, a lei de contravenções penais, lei de abuso de autoridade, crimes de preconceito racial. Então, esses crimes não são grandes. Prisão temporária. Aqui a gente tem o Estatuto da Criança e do Adolescente, só que são apenas alguns artigos, 171 a 178 e 225 a 244b. Temos crime de ondos, Código de Defesa do Consumidor, apenas alguns artigos, de 61 a 80. A lei de improbidade administrativa, só alguns artigos, do 1º ao 13. Lei dos Juizados Especiais Criminais, também alguns artigos, de 60 a 76 e 88 a 92. Pouquinha coisa. Lei de Interceptação Telefônica, Tortura. O Código de Trânsito Brasileiro, apenas algumas também. Alguns artigos, do 291 ao 312A. Meio Ambiente, alguns artiguinhos, 32, 42 e 65. Estatuto do Idoso, também alguns, 93 a 109. Estatuto do Desarbamento, do 12 ao 21. Lei Maria da Penha, do 1 ao 22, do 1 ao 22, do 24 e 41. Temos a Lei de Droga, Lei de Acesso à Informação, tá? Essa aqui é uma lei, ela não é tão grande, tá? Mas também ela não é muito pequenininha. A gente tem investigação criminal com o direito pelo delegado da polícia, organização criminosa, estatuto das pessoas com deficiência, também, só do 88 ao 91. e receptação e repressão ao tráfico de pessoas. Agora, o que é chato, não vou dizer chato, mas o que vai ser trabalhoso aqui, nessa parte da Lei de Ação Especial, é isso aqui, Lei Orgânica da Polícia do Estado de São Paulo e Lei Estadual 10.261 de 68. A gente conhece. Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de São Paulo. Essas duas leis, elas são maiores. Então, você tem um monte de leizinha pequenininha, um picotinho de lei, e aqui você tem duas leis grandes. Isso aqui é o que vai ser mais trabalhoso, tá? Depois a gente tem direito administrativo, tá? Matéria é bem tranquilinha também. Fala dos princípios da administração pública. Isso tem que cair 90% dos concursos, tá? É mais gostoso de estudar, não é tão decoreba também. Aqui é tranquilinho. Depois eu vou falar das provas, você vai ver que aqui cai bem suave também sobre direito administrativo, tá? Princípios da administração direta e indireta, dos poderes, dos atos administrativos, serviços públicos, responsabilidade civil do Estado e controle da administração, tá? Bem tranquilão. Informática, pessoal. Informática cai bastante em questão. Informática é bem importante você estudar. Não só nesse concurso, mas quase todos os concursos já estão ficando cada vez mais importantes, tá? Caiu o padrão. Sistema operacional, editor de texto, editor de planilha, tá? E antes que eu siga, tem aqui um... que eu acredito que seja um erro desse edital aqui, que é de não especificar qual é o software de editor de texto, de edição de texto ou de planilha eletrônica que ele vai pedir na prova, tá? Mas a gente viu em 2018, caiu o Word 2016 e o Excel 2016. Então, a probabilidade de ser os mesmos softwares para essa prova é grande. Porém, a gente espera que... Eu espero que nesse edital eles já coloquem qual é a versão do software que eles vão pedir, tá? E depois a gente tem mais conceitos, né? Conceitos de correio eletrônico, mensagem eletrônica, VoIP, ambientes de rede, hardware, impressoras, tá? E depois, no módulo 4, né? Na quarta classificação, eles juntaram as matérias de lógica, criminologia e atualidades, tá? Sendo que criminologia caiu conceito, teorias sociológicas da criminalidade, vitimologia e o Estado Democrático de Direito e a Prevenção da Inflação Penal, criminologia e o papel da Polícia Judiciária. É muito importante criminologia também porque pode ser tema das questões da prova escrita e também da prova oral. Temos questões de lógica, tá? Também o padrão da VUNESP aqui, né? Conceitos de raciocínio lógico, proposições, valores lógicos, conectivos, tabela verdade, negação de uma proposição, estruturas lógicas, verdades mentiras, diagramas lógicos, sequências lógicas. Então, é aquele edital padrão VUNESP de raciocínio lógico. E atualidades? Olha que interessante. Atualidades a partir de 2014. Lembrando que esse edital é de 2018. Ou seja, a atualidade deles não é tão atual assim. São atualidades de quatro anos passados. Pessoal, então, é isso. Essa aqui foi uma análise do último edital de Escrivão de Polícia. A gente vai fazer também sobre o último edital de Investigador de Polícia. A gente vai falar sobre as provas, sobre a diferença dos dois editais. Vai ter muita coisa que a gente vai tratar aqui no canal, tá? É muito importante que você conheça os editais e as provas passadas. Por isso, não deixe de entrar no nosso grupo no Telegram, tá? Vai estar o link aqui embaixo no grupo do Telegram. Eu vou postando um monte de coisa. eu posto os vídeos sobre a Polícia Civil que eu passo aqui. Eu posto os arquivos tanto das aulas quanto os arquivos das últimas provas, os últimos editais. Vão estar tudo lá. E toda a atualização sobre o concurso da Polícia Civil eu vou colocar lá. Porque o grupo do Telegram é uma maneira fácil de eu publicar conteúdo de maneira rapidinha. Eu tô com o celular ali, tem alguma novidade, algum vídeo que eu acho legal vocês assistirem. ou tô avisando de alguma coisa, eu coloco no grupo do Telegram. Então, se você tá nesse estudo pra Polícia Civil, investigadora ou escrivão, se inscreve aqui embaixo, é só clicar aqui e entrar no nosso grupo do Telegram, beleza? Se você gostou desse vídeo, dessa análise, deixe seu comentário aqui embaixo. Tem aquele joinha aí, tá? De graça e faz bem. E se inscreva no canal pra ficar sempre por dentro dos principais concursos, principalmente aqui do Estado de São Paulo, tá bom? Falou, até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.